Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou o Gisele Dalpiaz. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Gisele Lopes, do PL. E o que está na ordem do dia é a presença de atletas trans no esporte. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei com o objetivo de vetar a participação de atletas trans em competições esportivas aqui em Santa Catarina. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o objetivo da apresentação dessa iniciativa. Primeiramente, nós não estamos excluindo os trans de participarem de eventos esportivos. Eles podem participar se tiver um evento específico para eles. Ou se eles quiserem, no caso de ser um homem, que é uma mulher trans, eles dizem, que participe no masculino. Nada impede de participar dos eventos esportivos. Então, o nosso projeto de lei, ele garante o direito da mulher de ter a condição de vencer. Porque eu sou do esporte. Eu fui professor de jiu-jitsu, tinha meninas treinando na minha academia. E eu sei o quanto é difícil para a mulher vencer o homem. É possível? É, mas as chances são muito menores. E a gente não pode, principalmente no esporte de resistência física, achar que é normal ou que vai ser justo uma competição entre eles. Infelizmente, nós vivemos um momento em que tudo é vitimismo, tudo é exclusão. E em cima de uma narrativa e de taxações e rotulações, eles vão ganhando campo em cima dessas coisas, dessas pequenas coisas. Às vezes, um concurso de Miss, por exemplo, onde também tem participação hoje de trans, vem sendo mulher. As próprias mulheres que participam do concurso se sentem mal. Eu conheci meninas dizendo que não concordavam, mas não tinham coragem de se expor ou de se manifestar contrário por conta de toda a política feita em cima desse tema. Então, aqui na Assembleia Legislativa, eu não inventei, da minha cabeça, isso é de interesse público. Nós botamos esse projeto de lei aqui para tentar fazer a aprovação dela e tem sido muito bem aceito em Santa Catarina. Acho que 90% das pessoas concordam e isso, em hipótese alguma, é ser homofóbico ou ser transfóbico, coisa nenhuma. Nós só estamos garantindo que a mulher tenha o espaço garantido dela, no esporte, em concurso, coisas que é de mulher, mulher. Então, quer participar, um trans quer participar de um evento, faça. Não sei em que lugar aí que teve inscrições para participação de trans, acho que em natação, que teve zero inscritos. Não querem competir com homem ou entre eles mesmos, querem competir com mulher. Então, assim, não faz sentido algum. O senhor está otimista com relação à aprovação das propostas aqui na Assembleia? Estou bem otimista. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, tem bastante apoio popular, muito apoio popular, repercutiu muito. Até hoje ainda está repercutindo positivamente, ou até pessoas querendo criticar. Essa semana mesmo ainda saiu na UOL, na G1, enfim, essa aprovação na CCJ e ainda está repercutindo, mas, geralmente, com muito apoio dos populares, das pessoas. Essa proposta tramitou, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora está apta para análise da Comissão de Finanças, é isso? Isso agora vai para finanças, para ver se tem algum óbito orçamentário. Logicamente, não tem e deve aprovar com facilidade. Deputado, na tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, foi levantada uma discussão também sobre se essa temática não deveria ser objeto de legislação federal. Qual é a sua opinião em relação a esse questionamento? Porque nós estamos falando de eventos estaduais. Então, aqui nós podemos reger, sim, sobre os esportes que acontecem aqui no Estado, sobretudo aqueles com investimento de recursos públicos do Estado. Então, não precisa ser nada federal para a gente poder atuar em cima disso aqui no Estado. Não tem problema nenhum. Não vejo óbvio nesse sentido. O senhor tem acompanhado, tem outras discussões nesse sentido em outros estados ou a Assembleia está pioneira nesse debate? Aqui em Santa Catarina, esses tipos de projetos andam bem mais rápido. Eu não sei se em outros estados tem alguém com essa mesma ideia, mas deve ter, sim. Mas, assim, com aprovação, já em comissões, a gente está bem adiantado. E os nossos projetos de cunho conservador aqui em Santa Catarina costumam andar bastante aqui na Assembleia Legislativa, principalmente nessa atual gestão. O senhor acha que, até nessa questão, o senhor aponta que esse projeto anda de maneira mais rápida aqui em Santa Catarina do que em outros estados. O senhor acha que uma eventual aprovação dessa proposta deve aprofundar essa discussão no resto do Brasil? Já está, né? Só o fato é aprovado na CCJ. Não, tem bastante... Deu bastante repercussão e as pessoas têm comentado bastante sobre o assunto, como eu já falei. E, com certeza, isso motiva para os estados que ainda não tiveram a ideia de deputados que estão propondo aí... Com certeza, isso vai vir à tona aí em outros estados também. Deputado Gessé Lopes, boa sorte aí na tramitação do seu projeto. Muito obrigada pela participação. E esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Muito bem. Muito obrigado, deputado. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais aqui da Alesc. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma